Quando o sol sair Antes que escureça Não me deixe só Em outro planeta Se a gente quiser O mundo se ajeita Como a camisa e o botão Como as estrelas lá no céu Como a estrada e o caminhão Como você e eu Quando o sol sair me beije Me beije mais, me beije logo E quando o sol sair me beije Me beije antes que escureça Não me deixe só Em outro planeta Se a gente quiser O mundo se ajeita Como a saudade e o coração Como a caneta e o papel Como a chuva no verão Como você e eu Vamos sair para ver o sol Vamos sair para ver o sol No nosso planeta Como você e eu Como você e eu Como a camisa e o botão Como a camisa e o botão Como a saudade e o coração Como a caneta e o papel Como a chuva no verão Como você e eu Como você e eu Vamos sair para ver o sol Do nosso planeta Sim, meu amor, quando a gente quer O mundo se ajeita Como a camisa e o botão Como as estrelas lá do céu Como a estrada e o caminhão Como você e eu Como a saudade e o coração Como a caneta e o papel Como a chuva no verão Como você e eu